E aí pessoal, estamos aqui hoje No domingo de tarde O matinho aqui já deu foi bom pessoal Meu subinho está aqui atrás de mim E aqui o que ele já fez com o HS pessoal Quando eu falo que esse estilingue é bom Olha aí pessoal, o que ele pegou aqui com o HS Está acabando de se abater Só no pé do ouvido pessoal, ali no barreiro Ele me deu um subiu aqui Só que daí eu acho que eu estava alguma coisa mexendo aqui Eu só respondi ele, né, subei de volta Daqui a pouco eu soltei só o barulho do estilingue ali Ele cabichou ali na mão As outras voou, ficou fazendo umas curvas aqui Foi embora o bando Mas primeiro tiro é o que ele fez aí pessoal Já garantimos o frito aqui Vamos lá comer uma marrequinha aqui E é isso aí né pessoal Vamos dar uma andada aí E ver se dá mais alguma coisa A gente veio para pegar um fritinho E já pegamos né Deus já abençoou Mas vamos ver se a gente consegue mais alguma coisa Até daqui para de tarde, tá Galera, olha o que eu achei aqui dormindo Olha o tamanho da anta pessoal Olha aí Caramba pessoal, olha Ela está dormindo, ela está respirando Olha o tamanho da anta galera Deve estar cheio de carrapata Cara, meu sobrinho deixou uma garrafa d'água aqui Eu não gosto de deixar lixo assim Já falei para ele Não deixar a garrafa d'água Vou tirar essa garrafa d'água daqui depois pessoal Meu sobrinho é fogo cara Mas olha pessoal Que coisa Eu não sei se agora ela está com medo de mim Se esse bicho me atacar Eu vou ter que correr pessoal Olha o tamanho da anta galera Que linda Eu vou tentar gravar no celular aqui agora Aí galera Voltei no celular para me dar um zoom aqui Que é melhor né Olha aí Olha o olhinho dela fechado Ela está respirando lá Ela está dormindo Quer ver? Olha Nossa que bicho bonito Ela está com uma marca aqui Acho que é de cipó né Olha a formiguinha andando em cima dela Olha que linda Olha lá Olha a mosca enche o saco dela É fio Eu sei a mosca enche o saco Rapaz é grande hein Que linda cara Que registro hein Olha lá Ela está dormindo cara Olha Eu espero que ela Será que esse bicho está Cara eu acho que ela não ia esperar eu assim Será que esse bicho está bem cara Eu vou chamar meu sobrinho aqui pessoal Se essa anta estiver ruim Vamos dar um jeito de avisar alguém aqui né Eu não sei cara Pera aí pessoal Eu vou encerrar Aí galera Eu ia lá fazer o abate das avantes Só que o tio começou a suviar Eu achei que aconteceu alguma coisa Vim correndo Pois é pessoal Tamanho da anta Deve estar doente Ele vinha pisando Ela deu um sustinho Mas não levanta Essa anta não está boa Só que tem como ligar para alguém não Se for ligar para o Ibama Só que tem que ser uma coisa anônima E nós não podemos estar nem aqui Então E agora Cadê isso Cadê isso Ela não está muito bem Ela está machucada Tá Mas é isso galera Ela deve Ela está machucada Ela não está muito boa não Ela está com os arranhões A gente estava tentando ajudar né galera Mas Ela saiu E aí galera Nem acredito pessoal Algumas de longe aqui pessoal Peguei bem na cabecinha Caramba E aí pessoal Primeiro tiro galera Me desloquei de lá Só está quente Me vi a anta lá com o meu sobrinho Chamei tudo Eu soubeia bater uma marreca Olha aqui galera Nem acredito Cara Que estilinho Viu Vou pegar A botezinha aqui galera Estava descansando na sombra aqui Olha pessoal Pegou bem na cabecinha certinha Tinha outra aqui pessoal Nem sabia Ela vou Mas ela vou Na hora que eu fiz o abate Né Aí pessoal Primeirinha já pro frito Já tem uma voa Tinha uma marrequinha Vou subir E pessoal Primeiro tiro que ele deu também Ele conseguiu Vai estar no canal dele gravado Ele conseguiu Diz ele que conseguiu gravado Pessoal sem mentira nenhuma galera Outro tiro pessoal Segundo tiro Peguei a rolinha aqui galera Segundo tiro pessoal Estou chamando um trem Correu aqui Não sei se é um lambu Tem um perdigão Champão daqui pessoal Mas não vou mexer com esse bicho não Se chamar assim É impossível né Ele vê a gente Aí galera Vem aqui ó Ela tá meio a viva Poxa Sempre assim cara Deixa eu ver se eu pego ela aqui ainda Aí galera Bonitinha Gordinha Pelo amor Eu tava de lá Tava aqui Tava as duas Pessoal Sentou juntinha Eu até me movi de lá Pra livrar do Nos matar na frente Um sentou pra cá E ela ficou no mesmo lugarzinho Olha quantinha pessoal Tá aqui Terminando de se abater Já ó Vem pessoal Tudo bem aqui ó Tá do papo Tá vendo Bom demais cara Segundo tiro pessoal Sem mentira cara Acabei de abater a vontade Olha naquela ervorezinha ó Correu um bicho aqui Fiquei chamando ali Achando que era lambu Ó A outra ainda sentou aí pessoal Mas tava suja demais Não tinha mais jeito de pegar ela não Foi aqui pra dentro Olha o outro rolinho Consegui Quem só tinha mais Whatsed Mach comfort Sai o fêce palavra Não tchau 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 olha a pena ai pessoal boa vida olha pessoal, primeira ala branca ali galera, peguei desceu bem ali pessoal, deixei ela aqui vê se chama mais aqui pessoal meu sobrinho tá chamando o lambo ali, que eu to escutando o celular dele chamando e o lambo, a lambozinha é vermelho só respondendo ele ele tá até lado ali eu sentei aqui né pessoal, esperando a ala branca aqui depois daquela ali no baixão mais aqui e eu to... o sol ainda tá ali assim ó, então ainda dá pra pausar mais alguma aqui mas lá pro lado que ele tá esperando o embalba também tem pode ser que sente lá né, mas por enquanto ele tá entertida com o lambo ali e vamos ver né galera, sentei aqui cara, cansei, andei demais lá pessoal lá onde fez a bala aquelas duas alvoantes e aquela rolinhinha atrás de achar um lambo né andei pessoal, mato gostoso de andar, se anda demais cara, ficou muito empolgado aí cansei de andar lá cara aí cheguei aqui na partinha da tarde, a gente veio aqui e já era umas duas horas pessoal agora tá dando a partinha já uns quatro e pouco né por aí ó aí a gente a gente bora das asas brancas aqui ainda deu uma cara Deus ainda abençoou aqui fritinho ainda deu bom aí né, duas alvoantes e uma rolinha e... ainda acertei duas alvoantes cara, não ficaram poxa vida, é sempre assim e a marrequinha também né e o fritinho que ele pega a gente frita junto sabe pessoal ele come uns pedacinho também as vezes né, as vezes ele as vezes a gente come é tudo não dá tempo nem dele comer cara vamos ficar aqui pessoal depois a gente faz uma outra tomadinha aí tá olha lá, a gente não vai escutar não acabou de responder lá o lambo é pessoal tardinha chegou a gente vai embora né tá aí ó, a bichinha já tá meio dura aqui hoje foi só o fritinho que deu mesmo né mas ainda deu ó uma bichinha aqui ó, grandinha ela pegou o primeiro tiro aqui pegou não pessoal olha aqui pessoal ele pegou ó rapaz, acho que a bulica deve tá aqui dentro hein olha aqui ó pah, ela caiu aí, depois deu uma na cabeça dela é isso aí pessoal, meu sobrenome tá aqui do meu lado falei pra vocês galera ele tava em cima de uma árvore ali não é que ele atirou no lambo e acertou só que ele acabou não conseguindo filmar porque ele se embolou na hora de gravar o celular e ele disse que ela voou tirou um voo e foi atrás mas não achou não poxa vida e ela veio bem no meu pé hein pois é galera pena que não deu pra gravar direito não eu botar na filmagem é, pois é cara é uma pena mas acontece cara às vezes acerta eu também hoje eu acertei uma asa voante aí deu uns tiros aqui também na asa branca pegou no talo assim pegou daquele jeito no galho e infelizmente ela senta às vezes lá no alto assim não dá nem pra você ver ela direito né aí você arrisca só que daí eu nem vou colocar não porque bate no talo ainda pegou nela me arrancou pena mas não foi de cheio né mas acontece fazer o que faz parte é isso aí galera daqui a pouco eu volto aí pra gente chegar e mostrar o fritinho lá mostrar o paturi lá dele também né depois eu volto aí Então aí pessoal o fritinho asa branca duas a voante uma rolinha e a marrequinha marrequinha com ó hf em ia dar um lambu e mais duas a voante e até mais uma asa pessoal essa caçada ia ser show mas estilingue é assim né estilingue é uma aventura porque nem tudo fica e tá aí né manda um um alô aí pessoal não galera deixa o like aí né que vocês quase não deixa cara ó a gente aí pessoal ó nós ta indo embora ó nós chegou de tardezinha e ta indo embora já com a noitinha ó deixa o like aí tá galera e é isso aí tá pessoal aí meu sobrinho vai fazer agora um videozinho aqui pra pôr no canal dele e aí tá beleza obrigado pra vocês viu abraço fica com Deus